Ela gosta dos cria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então, vem pra cá, nega, duvido Aê, 2F, deixa o Johnny te explicar Oi, veja como que eu chego agora, mano, só pra te matar Porque cê sabe, mano, que minha rima te atravessa O geral já reparou que 2F é gorda beça Então tá bom, só isso que eu queria falar pra rapaziada Hoje eu come cantando e chegando, mandando uma rima que é improvisada, né nó Pois veja, sem pederastia, o seu jugo é 2F Porque você come dois prangos por dia Eu como um dia a mais, mas lá que eu sou eu Fio Castegui, já reparou que você é ruim demais Moleque, tu sabe que eu também sou esse Fio Castegui, também reparou que você tem um dente a mais Se tu entende, o que eu falo aqui é o passo a passo Na rima eu vou ter que acabar com esse cabaço Do como eu sou possível até tá meio travado Mas tu sabe que na boca eu vou te dar uns colachos Eu posso ter o dente atrás, mas eu não sou vacilão Pelo menos eu não tiro sutiã, meu peito não esmago meu dedão Bagulha muito cheio pra mim, você é o cujão Fica pedalando com a teta e encosta no chão Mas assim, é que esse bagulho é incrível E meu peito vai virar na puta que tá ali Meu irmãozinho fica acima do teu nível Teu vacilão, você não manda rima boia Tu sabe que tu bota calama nessa que você chegou a cá Acima do seu nível, sou eu que fico Ele fica acima do meu nível, mas não fica acima do seu umbigo Esse bagulho é muito louco, na moral É Johnny que chega e te mata na base e no instrumental É porque aqui, aqui não tem caô Meu, o brigo é a caverna do dragão E saiu o vingador, caralho Tu entendeu? Que um pescado é muito bom Nessa porra aqui tu se fudeu Você sabe que minha rima é eterna Eu saí, você que é bolo e não consegue nem entrar na porra da caverna Bagulho é muito cheio menor Nessa levada fez a porta na caverna O meu ponto deu uma barrigada Aê, tranquilo se eu te explicar Amanhã eu só sei que ele perguntava que a veia é que o sombra não precisa encostar pra passar Entende? Só pra passar por tudo pra poder você entender que eu não tenho conteúdo Entendi Entendi Váxa com Váences Aê 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 E aqui aqui não tem caô Isso aqui é o meu fã A tenho uma camisa de homenageô Entende? Masicamente você vê que não tenho caô Eu sou paci city também Mas sabe que não tenho horror Na coma, o que aconteceu? Tu tendo minha Metin pra Carada O que aconteceu? Eu tô com a roupa Não, seu cabelo cresceu, não cresceu, eu me embolei de novo, mas calma que na rima que eu não sou o baba ouro. Eu tô fechando com os irmãos da saga, com meu trecho estudo esqueceu de beber água, bagulho é muito sério, agora cê tá entalado, veja como Johnny te mata no improvisado, cê falou de sombra, deixa eu te explicar, gordo, mas sombra é só eclipse no celular, bagulho é muito sério, deixa só eu te explicar, você é gordo, só isso que eu queria falar. Ae, na moral, já queria que eu falei que eu sou gordo, mas sabe que no lifestyle você não matou aqui nem um pouco, moleque, a rima que me lenda, mas nessa porra você sobrou a boca pra poder você chegar e falar merda. Bagulho é muito sério, eu sou o MC Johnny, se eu quisesse falar merda eu falaria o seu nome, bagulho é muito sério, eu rima a todo instante, você entra no limuzão pra sentar no lugar do gestante. Ae, eu tô sentando no lugar do gestante, mas o bagulho é louco que no lifestyle é iniciante, moleque, aqui tu se enzenta, sua mãe tava gestante, jogou filho fora e ficou com a paceta. O bagulho é muito louco, então pega a visão. Veja como é que o Johnny faz a improvisação, cê é gordo pra caralho, puta que o pai eu. Me pergunta até agora, como que você saiu? Como que eu saiu? O procedimento importa como eu saiu, o importante é chegar aqui e matar você, entende? Moleque, aqui, eu tenho pra meu pau, o que tu tem de rima ruim, eu tenho de colesterol. Meló, deixa eu só te falar, veja como o Johnny fez aqui pra improvisar, Meló. Aqui é só Jesus pra tirar de você e fizer aquele corte que parece até uma cruz. Mas aí, o que está no teu círico, o que? É emocionado. Quase levou uma madeirada. MC Jory, MC 2F. Barulho, quem gostou da rima do MC 2F? Barulho, quem gostou da rima do MC Jory? MC Jory? MC 2F? MC Jory para a próxima fase.